Eu só vou me compachar minha sábio agora, verga. Eu que pensei que sem teu beso moriria, que minha vida sempre não tendria calor. Agora que aprendo que teu amor não me aceita, que seré mais beijoso sem teu amor. Pois eu já tenho um amor que se me quer, eu adoro com loucura e com compasão. Eu que me compreende como nunca existo, por isso eu lhe entregari meu coração. Eu não me entendo que eu não me busque, eu vou me seguir a minha vida. É impossível Seguir de higiene Mas eu não tenho 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 E entregar em meu coração Amigo 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 Amigo